E aí E aí eu tô bem Gente, é tão boa, a gente tem problemas resolvidos, né, Matheus? Meu Deus do céu, olha, tu passou uma alinhada, cara, eu resolvi. Olha a câmera. Vamos, Matheus, tem que parar, que tava tudo travado. Ah, a geladeira, a geladeira tem que se ver. A geladeira vai lidar com a mão nas vontades, tá, isso aí. Amaral, né? Consegui postar o vídeo hoje, meio-dia. O que mais? Limpei a casa, a casa tá tudo direitinho, tá tudo ózica. Ai, é tão bom! É muito bom, cara, quando as coisas começam a dar errado, eu começo... Nossa, eu fico muito culhada. Então, assim, o vídeo de hoje vai ser trollagem, que vocês amam, vocês adoram, né? O Jonathan tava caindo pra caralho comigo, não me trouxe os haters pra cá, agora dizendo que vai morar com nós? Ah, sério? Que adotou, que eu não queria filho? Ah, tu não quer filho? Não vai precisar ficar gorda, barriguda, não é isso? Não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que lá. Já trouxe pronto, dois pivetes. Tá morando aí. Por dias estão contados. E ele andava aquelhando com o meu carro, jogou bomba de fumaça, envelopou meu carro com plástico bolha, fez eu passar mó mico, mó vergonha. Tá merecendo o troll. Eu tô deixando ele bem quietinho, pra ele achar que eu tô, tipo, bem de boa. Eu botei ele pra fora, ele dormiu uma noite na casa do Jorge, no outro dia já me apareceu aqui com aqueles pivetes dizendo que, ah, me chama Nimoy. Só que faltava, né? Não, e hoje eu recolhi um monte de roupa desses pivetes que eu tive que lavar, que tava tudo fedendo. Já tem um guarda-roupa praticamente montado pra eles lá em cima. Nossa. E ó, a Braba, ó a Braba na garagem, ó a Braba na garagem. Ontem, ontem, cara, ó, eu sou tão boa, cara, que com ele, que tipo assim, ó, ele faz as merdas pra mim, a gente briga, bota ele pro fora de casa, aí ele vai dormir na casa do Jorge lá, na casa do amigo dele, e o idiota fica aqui cuidando das coisas dele, cara. Ó, a Braba tá, eu lavei Camaro, lavei a Braba, lavei meu carro, tá tudo cheirazinho e limpinho. Aí ele pega e chega em casa com o quê? Com duas cria pra eu criar. Ah, parabéns. É, né? Ah, eu quero ficar barrigudinha, quer que eu manhinhê. Teu mesmo, né? Meu, meu, e dele. E aí ele me traz duas coisas, duas coisas prontas. Então ele tá merecendo a trollagem com zika, só que assim, eu já falei pra vocês que eu quero colocar essa ranger rosa, né? Só que vai dar muito trabalho deixar toda ela rosa. O que que eu vou fazer? Detalhes rosa. Tudo que for preto irá ficar rosa. E dentro se der tempo, porque hoje a gente tem um super sorteio que quem participou participou, hoje já vai, quando sair o vídeo já vamos ter os ganhadores, então azar de quem não participou. Eu participei. Né? Eu não pude participar, né? Eu queria o Play 5. Aí eu não, 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 coisa aí tão prontinho. Então eu tô com o tempo corrido e eu acabei de gastar todo o meu dinheiro pagando as contas dele. Ficou sem dinheiro. Então o que eu vou fazer? Vai. Eu vou comer o carrinho pra ele não desconfiar que eu vou fazer cagada no dele. Vou deixar quietinho e limpinho aqui, vou pegar o meu carro, olha o meu gato lá, ele adora ficar no carro. Aham. É uma manéia gaturina. Quietinho ali, né? Ele tá preparado. Vou pegar, vou ir lá onde eu acho que ele tá gravando, vou caçar ele, pra pegar o cartão emprestado, pra comprar as coisas e patrolar o carro dele. Ficou o dinheiro dele. Ficou o dinheiro dele. Não, eu gastei todo o meu dinheiro pagando as contas dele. Nada mais justo. Nada mais justo, então. Eu tenho que gravar, tem que ter vídeo? Né? Né? Pra poder pagar as coisas dele. Pra poder pagar as coisas dele, exatamente? Então, vamos lá Matheus, vamos comigo? Vamos ver se a gente acha esse homem. Tamo nessa. Deixa eu pegar a chave do carro. Vai. E aí, chegamos? Galera, tamo chegando aqui na Speed, porque eu acho que ele tá aqui, tá? Qual a certeza que ele tá aqui? Ele postou stories e ele tava com o Jorge e ele queria fazer uns... Tá de Camaro. Aham. E ele queria fazer uns vídeos desafiando o carro novo do Jorge, que tá pronto. Então, vamos ver se a gente acha o homem pra catar o cartão dele. Ou pelo menos fazer aquele pix, né? Fazer aquele pix, né? Pra devolver o que eu já gastei. Eu gastei uma nota e agora eu fiquei furida de dinheiro. E como é que eu vou trollar ele sem dinheiro? Não é? Não é? Eu nem sei onde é que é o box do... Do Jorge? É esse... Mais pra frente ali. Deixa eu passar aqui. Ah, tá. Achei que você ia entrar aqui num bequinho. Não tá aí. Ah, não, tá. Não, não é. Fala pra trás. Não. Ué? Ó, tem umas naves boninhas. Ela deve tá na pista, né? Será que eu posso deixar meu carro aqui? Acho que posso, né? Tu faz ideia. Uau, acho que eu vou pra cá lá. Ah, ali, né? Acho que é ali que é a vaga. Acho que é ali que é a vaga. É que o último, acho que a gente vê que o carro de hoje tá aqui. Achei o homem, galera. Olha aqui onde é que ele tá, ó. Ó o brabo. Não é ele que tá gravando o carro dele. Meu Deus. Não é ele que tá gravando o carro dele. Ah, meu Deus. Não era ele, tá? Não era ele, né? Não é ele. Nem que tá gravando, nem que tá... Apareceu ali. Apareceu o Paulo dentro do carro. Sei que não é nenhum dos dois, né? Nem o Jonathan que tá dirigindo, nem segurando a câmera. Sério? Não é? São outras pessoas que tão gravando o carro dele, eu acho. Ah, se bem que ele trocou de camisa, né? Que ele ganhou uns bagulhos. Então, achei o homem. O homem tava escondido lá dentro do carro. Não é? Tá nem pra ver ele ali. Aí eles tão gravando. Não vou atrapalhar a gravação, porque senão depois eu vou levar umas chinchadas, né? Naquela. Não é? Eu vou esperar ele parar de gravar, terminar de ajudar os meninos ali a gravar. Então, ó, vou sentar aqui e vou aguardar que eu não vou atrapalhar, porque senão depois ele briga com ele. Ô mãe, deixa eu... Eu falei? Eu não falei? Ô mãe. Fica me chamando de mãe, cara. Eu vou acabar com esse menino. Ô mãe. Deixa eu entrar nesse carro e deixa eu te mostrar quem que é a tua mãe. Ali, ó. Fica me chamando. Ó, de novo? Ele espera, ele vê o ligar, quando ele começa... Ele pede. Ó o outro aí, ó. Ó, vai levar lá em casa. Tem café lá? Fala pra parar de ficar me chamando de mãe. Fica me chamando de mãe. Fica me chamando de criança. É só palhaçotes, meninos Que vão me chamar de mãe, pedir a benção Eu tô indo no mercado agora Eles estão com fome Não tem nem, relaxa lá Não tem nada É vergonha, já Não tem nada Bateu? É pra acabar mesmo Vambora, vocês vão no mercado Eu ainda vou aprontar com esses meninos Nossa, tem que fazer Fazer um café especial pra eles Alguma coisa Vambora lá, galera Vamos lá ver se a gente acha o negócio que eu quero Pra poder trolar a range Já vão passar no mercado Só que essas partes não vou mostrar pra vocês Vamos direto pro assunto Que é isso que vocês gostam Bom, galera, a gente achou uma loja Eu fui na papelaria Mas tipo, não rolou na papelaria Muito caro Tipo, já tô na falência Eu já decressei em falência Então assim Não, vou parar de falar isso Porque daqui a pouco eu vou decretar mesmo Não, Deus livre Então assim Eu vim Isso aqui Olha só a ideia Embarar a range toda Com esse papel Nossa Como é que é o nome disso? Papel aparte E colocar Essa fita aqui E vou colocar Fita de interditado Nela toda Nossa Você lá Ela tipo, tá interditada Entendeu? Porque só eu coloco Gasolina Só eu lavo Só eu resolvo Usar o biela dela Então Ele não pode usar Tá interditado Ele não vai poder mais usar Mas eu vou ver se eu acho mais alguma coisa Pra fazer uma surpresa Tanto pra ele Quanto pra vocês Aí Já voltamos Fazer outro lado Vai ficar massa, né? Vai ficar muito bom O que mais que eu podia colocar Isso fica pra próxima parte É Meu Deus Outro empresário Peraí Eu ainda não casei com o dono da Celeste Como assim? Viaja a luz Tem um monte de luz A primeira ligada Pelo menos Fazer um cantinho Ela precisa de tudo isso, né? Mas não estamos usando a sala Pra que a luz ligada? Né? Ai, Garaela Vamos ver se nós conseguimos Ó O que eu pensei em fazer? Deixa eu botar esse lixo pra cá Que eu preciso ir pra trás O que eu pensei em fazer? Minha Aqui tá muito escuro Peraí Vai ter que puxar lá pra frente Primeiramente Não Não precisa não Será? Tem que estar aqui mesmo Pra ele chegar e já ver Se ele fica aqui atrás Sabe o que vai acontecer? O que? Você vai querer botar o camargo pra dentro O teu carro tá ali? Ah, é verdade Eu vou dar o camargo Então vamos Vou organizar tudo Aqui Vou deixar a câmera gravando Fazer um timelapse pra vocês Pra não demorar demais Porque Gente, vai demorar O tamanho da bicha, né? A braba é braba É braba Não vai ser fácil Ó, lavei ela ontem Lavei os tapetinhos Que nem minha cara Mas eu lavei O importante é que eu lavei O importante é que eu importe Então Vamos Arrumar as coisas E acompanha aí A trollagem E vamos ver A hora que eu chegar Né? O que mais importa Tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri